Nesse domingo, no estádio Cassolão do município de Ruim de Moura, vem ter a final da Copa Integração. Estamos aqui com o seu Oscar Pinheiro. Oscar Pinheiro é do time Esporte Clube Paraná. Como é que está a expectativa, seu Oscar, para essa final, o time em busca do título? Preparativo para o final de semana. Nós preparamos a nossa equipe, formamos a nossa equipe bem organizadinha. Estamos bem preparados para fazer um ótimo jogo. Eu acredito que os torcedores que forem no Cassolão, nesse final de semana, vão assistir um jogo excelente. Que a Juventude, respeitando o outro lado do adversário, o Esporte Clube Juventude também já é um time tradicional. Já vem sendo campeão por várias imobilidades aí. E o Paraná se preparou para fazer uma final com ele esse ano. O Paraná começou lá embaixo bem devagarzinho, vem dando um passinho de cada vez, mas graças a Deus estamos aí, chegamos ao final. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e convidar todos aí os torcedores, os esportistas, aquelas pessoas que gostam do esporte, a comparecer no estádio Cassolão para nos prestigiar, que nós vamos estar lá presente. E com certeza, aqueles que forem, vão ver lá um ótimo jogo. Nós vamos fazer uma rivalidade esse ano, porque a Juventude já foi campeão várias vezes em cima de nós na Copa Integração. E nós queremos o troco dessa vez. Se nós conseguir, nós vamos lutar para isso. Então, eu acredito que os torcedores que forem lá no estádio Cassolão, nesse final de semana, vão realmente assistir um jogo de futebol dentro do campo. A rivalidade somente na bola é o que nós queremos fazer para os torcedores nesse final de semana. Então, vamos lá.